A CIDADE NO BRASIL Não sei não, eu só tô vendo um pé gigante Não é um pé gigante, é uma nadadeira gigante É agora, eu sou indo Legal, agora vamos ter que lavar o carro Não, eu vou ficar por aqui mesmo Você ficou maluco? Estamos parados numa estrada, é perigoso É menos perigoso do que você nessa coisa Você que sabe Eu posso ir? Vou assim mesmo O show dos lunes e túneis Olha, aí veio o nosso carro Aquele é um carro alegórico? Não é um simples carro alegórico É o meu carro alegórico Ele é feito de papel machê? Papier machê, sim O que acontece quando fica molhado? Vai ficar molhado? Super lavagem E diga água E diga água E diga água Loco Super Lavagem 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 Está tudo bem com você? Está tudo bem. Só precisa de um tempo. Já tem tempo de mais. Patolino. Pernalonga. Eu sabia. Eu sabia que você queria me dar uma força. Sabia que se ficasse aqui trancado, chorando bem alto, você faria outro carro alegórico pra mim. Não foi fácil. Teve dias em que eu quase desisti até que saí do meu quarto tomar um banho. Mas eu resisti firme. Eu fiquei no meu quarto e eu chorei bem alto. Porque eu sabia que você precisava desse tempo e dessa motivação. Eu estava certo. Muito obrigado, meu irmão. Onde é que está? Cadê meu lindo e novo carro alegórico? Eu não fiz um carro alegórico. Eu estou bem. Estou decepcionado, mas estou bem. Por que você não dirige um carro normal? Carros normais são pra pessoas normais. Eu não sou normal. Nisso eu concordo. Você é meu melhor amigo. Você me conhece melhor do que ninguém. Você sabe que eu sou uma pessoa horrível. É por isso que eu tenho que dirigir um carro alegórico. Pra distrair o resto do mundo do horror que eu sou. Você precisa de uma coisa melhor do que um carro alegórico. Melhor do que um carro alegórico? Melhor do que um carro alegórico. Eu vou levar. IATIS Desde que eu perdi meu carro alegórico, eu sentia que nenhum veículo expressava tão bem a minha essência. Quanto custa? 375 mil. Dólares? Sim. Dólares americanos? Eu não vou te dar 375 mil dólares pra comprar um iate. Mas você é meu melhor amigo. E os melhores amigos fazem isso. Fazem não, bobo. Tudo bem. Você vai me dar 375 mil dólares que eu vou doar pra instituição de caridade que eu escolher? Patolino, ninguém vai te dar 375 mil dólares. Mas é claro que eu vou te dar 375 mil. Eu sabia que podia contar com você, Gaguin. Pobrezinho. Eu nem sabia que estava doente. Quando é a operação? Hoje à noite. Vamos resolver isso logo. Por que não pedir o dinheiro ao perna longa? Porque você é meu melhor amigo. Eu sei que posso pedir qualquer coisa a você. Assim como você sabe que pode me pedir qualquer coisa. Acende o ababajur pra mim. Eu não estou vendo a combinação. Acende você. Aqui que está. Aqui só tem 350 mil dólares. Ah, é tudo que eu tenho. Gaguin, você está tornando as coisas mais difíceis pra mim. Você acha que eu gosto de pedir dinheiro ao meu melhor amigo? Imagina como isso é difícil pra mim. Como isso é esquisito. O que é isso, hein? No fundo do cofre. Um relógio de ouro? E esse relógio era do meu tataravô. Gaguin primeiro? Tem um nome nele? Isso não deve ter valor nenhum. Tem que ser uma coisa mais valiosa. Me dá seu cartão. Eu vou precisar de dinheiro. Gaguin, eu não posso ficar discutindo com você. A cirurgia daqui a 10 minutos. Você tem razão. Toma o cartão. Toma o cartão o quê? Toma o cartão. Por favor. Alô. Eu posso te fazer um favor. Vou aceitar o cartão. Esse casaquinho é de lã? Tá legal. Vou levar o casaco. Passo conseguido uma graninha nisso. Fica bom logo. Espera aí. Como é que eu vou viver agora? Eu sou livre. Eu nunca me senti tão vivo. O alto mar. O vento no meu cabelo. O sol na minha pele. Eu sou marinheiro. Eu vou belencar. Que sensação maravilhosa. O que você está fazendo? Estou comendo o lixo. Você sempre fez isso ou você começou a fazer agora? Vovô, você vai comer isso. Eu tentei te ligar, mas o seu telefone está desligado. Por que está tão escuro assim? E frio. Eu não papaguei as contas. Por que não? Deitou todo o meu dinheiro para o Patolino. Por que você deu todo o seu dinheiro para o Patolino? Para o transplante de rim dele. Você sabe como ele está agora? Vamos descobrir. Devia ter comprado um iate com o dinheiro do Gaguinho há mais tempo. Barco bonito. Uma maravilha, não é? A rainha do oceano. Foi esse nome que eu dei. Um nome à altura da sucessora do meu carro alegórico. Que, a propósito, também tinha o nome de rainha do oceano. Como é que está o rim? O rim? Eu só disse isso para o Gaguinho para me dar o dinheiro para o iate. O Gaguinho! Esse é um abajur Tiffany. Que você comprou com o meu dinheiro. Por que é que você mentiu para mim? Ah, me desculpe. Se eu dissesse para que era o dinheiro, você não ia me dar. E eu não ia dar mesmo. Viu como eu estava certo? Por que é que eu sou o vilão da história? Tá, já cansei de comer. Ah, só mais umzinho. Chega, podem parar. Vamos fazer o seguinte. Patulinho, você vai vender o iate e vai devolver o dinheiro para o Gaguinho. Ficou maluco? Eu já perdi o meu carro alegórico. Eu não vou perder o meu iate. Então você vai perder um grande amigo. É, mas é melhor do que perder um iate. Ah, pessoal. Cadê o cais? Isso é impossível. Eu dei um nó perfeito ali. Outro nó perfeito ali. Um nó duplo bem ali. Um nó simples, mas elegante ali. Ih, tem mais um nó aqui, ó. Aham. E qual foi o nó que você deu no cais? Aham. O que vamos fazer? Estamos perdidos no meio do oceano. Ai, eu sabia que ia morrer desse jeito. Calma, nada de pânico. Vamos levantar a vela e voltar felejando. Cadê a vela? Eu não comprei. Como é que é? Eu não tinha mais dinheiro. Eu tive que escolher entre a vela e essa banheira. O único culpado aqui é o Gaguinho. Eu te dei todo o dinheiro que eu tinha. Eu tô arruinado pra sempre. O fato de você não ter sucesso financeiro não é culpa minha. O que foi? A culpa é minha? A culpa é dele, não é? Vamos chamar a guarda costeira pelo rádio. Não. Não tem rádio. O quê? Não tinha mais dinheiro pra isso. Depois eu comprei a segunda banheira. Eu tive uma ideia. Vamos todos tomar um bom banho quente na banheira. Vamos redastar. E assim poderemos pensar numa solução para o nosso problema. Eu fico com a maior. Vocês dois ficam com a outra. Eu acabei de pensar numa solução. O Gaguinho vai voltar nadando e buscar ajuda. Pode ir, Gaguinho. P-peraí, papara. O que você vai fazer, papara? Ninguém vai sair daqui nadando. Vamos voltar velejando. Onde conseguiu a vela? Usei os seus lençóis. Quê? São lençóis de algodão egípcio. São muito caros. Você sabe quanto custam esses lençóis? Mais do que colete e salva-vidas. É por isso que não tem colete e salva-vidas a bordo. Colete e salva-vidas são só para bobões. Ele se desmaiou. O que vamos fazer? Psst, Gaguinho. Que chamar? Não, papaz. Tenho ordens para não soltar você. Olha, Gaguinho. Agora que estamos aqui no meio do oceano, eu comecei a reavaliar algumas coisas. Agora eu entendo que não é o dinheiro minhas coisas que importam. São os amigos. Os melhores amigos. E você, Gaguinho, você é meu melhor amigo. Tá f-f-falando sério. Alguma vez eu já menti para você? Já, já, já sim. Você me mentiu sobre o transplante de rim. É coisa do passado. Por favor, agora me diz a marca para eu poder dar um abraço no meu melhor amigo. Você não vai se arrepender. Não vai se arrepender. Isso aqui vai comigo. Hum, nunca toquei em nada tão macio. Não me arrependo de nada! Quase não ter comprado coletão para a vida! Foi só um sonho? Foi tudo um sonho? Isso explica por que eu fui uma pessoa horrível e fiz aquelas coisas horríveis. Não foi sonho. Você é uma pessoa horrível e você fez aquelas coisas horríveis. E o que aconteceu? Você foi resgatado por um navio que passava por lá. Quase se afogou com os lençóis caros. Mas você ganha do oceano. O iate não está inteiro? Tá, trouxeram o iate de volta. Ah, ainda bem. Puxa fita. São as coisas realmente que importam. E o prova tudo. Nós vendemos para devolver o dinheiro do caguinho. Tem uma notícia boa e uma ruim. A notícia boa é que não teve complicações após o afogamento. A notícia ruim é que fizemos uns exames e o senhor vai precisar fazer um... Transplante de rim. Hum, que ironia. Quanto custa esse transplante? Eu não sei. Uns 375 mil. Mas o senhor deve ter plano de saúde, é claro. É, eu posso não ter plano de saúde, mas tenho dois grandes amigos. Não é? Bernalonga e gaquinho. Tô vendo que decidiu reconstruir o seu carro alegórico. É, eu não podia pedir isso ao meu melhor amigo depois que você pagou o meu transplante de rim. Foi nada, não. Pena que não fizeram um transplante de cérebro também. Eu não vou esquecer isso. Foi um grande gesto de generosidade. E eu vou ser eternamente grato. Ah, pa, pa, patolino, pa, pa, posso descansar? Eu ainda não me sinto bem desde a cirurgia. Ah, já vai começar. Quantas vezes você vai jogar na minha cara que doou um rim para mim? Você já tem o outro rim, não é? Já doei pra, pra outro amigo. Banco Filial O show dos lunes e túneis. Episódio de hoje. Pato Trabalhador Versão Brasileira Delarte Rio O banco perdeu 10 milhões de dólares e o segurança ficou sem emprego. Em vez de pegar o bandido, ele estava... dormindo. Eu sou o altelino ao vivo. 10 milhões de dólares? Geralmente sou eu que pago as coisas quando o patolino é demitido. Não dá pra acreditar. Fui demitido por dormir em serviço. O que falta agora? Não, vocês podem respirar no serviço também? Eles pensam que eu sou o quê? Um robô? Eu tenho cara de robô? Eu sou feito de metal? Eu faço barulho de robô? Eu tenho luzes piscando? Eu como parafusos no café da manhã? Não! Eu como burrito todas as manhãs. Por acaso algum robô pode comer burrito no café da manhã? Não pode! E sabe por que não pode? Porque robôs não têm alma. Agora, alguém pode me dizer sobre o que eu estava falando? Não sei. Eu parei de ouvir depois dos robôs que comem burritos. Sabe uma coisa? Isso até que é bom. Sem emprego, eu posso fazer o que eu quiser. O que eu quiser fazer. Afinal, essa casa é minha. São minhas regras. Patolinho, é minha casa. E a minha regra é... Se quiser morar aqui, tem que pegar no pesado. O que significa isso? Entendeu? Ajudar nas tarefas, trabalhar na casa, pagar pelas coisas. Eu faço as coisas. Não faz, não. Mas eu pago pelas coisas. Dá um exemplo. Eu comprei meias outro dia. Meios vermelhos. Patolinho, você tem que arranjar outro emprego. Relaxa. É um cara como eu. Arranja emprego rapidinho. Isso eu garanto. Leite. Como vai a procura de emprego? Ainda estou preparando o currículo. Deixa eu pensar isso aqui. Isso é embaixo disso. Isso é bem aqui. Esse é o meu currículo. Não. Pronto. Esse é o meu currículo. Foi mal. Esse aí não é o meu currículo. Esse sim é o meu currículo. Patolinho Sheldon. Educação? Nenhuma. Referências? Nenhuma. Habilidade? Nenhuma. Experiência profissional? Vamos mudar de assunto? Você é um completo imprestável? Não. Eu sou um imbecil. Foi esse o resultado do meu teste de QI. Patolinho, nos últimos três meses eu aliviei a sua barra porque eu achei que você estava procurando emprego. Pra que procurar emprego se você alivia minha barra? Você está querendo dizer que eu estou acostumando você mal? Não está me acostumando mal. Simplesmente está me protegendo das consequências do meu comportamento autodestrutivo. Você tem toda a razão e eu não vou fazer mais isso não. Patolinho, pro seu bem, eu vou botar você pra fora. O quê? Tão unitário. Você não pode me botar pra fora porque eu vou embora. Ótimo. Ótimo. Vou pegar as minhas coisas. Tudo bem. Que jogada sensacional! O centroavante rouba a bola e partiu. Que partida! Que empolgada! Eu vou embora. Os dois times estão lutando até o fim. Vou embora mesmo, hein? Nada que atrapalhe essa partida. É ataque pros dois lados. Eu fiz a minha mala e vou embora. Essa mala é minha. Tá, então eu só vou levar as minhas coisas. Essas coisas são minhas. Eu não preciso das suas coisas. Eu não preciso de você. Eu posso me virar muito bem sozinho. Eu vou embora. A gente se vê por aí. Se veja algum dia por aí. Tô saindo. Bem... Agora... Fui... Agora... Embora. Eu... Já... Fui. Fui! Eu não preciso de alguém me mandando pegar no pesado. Não preciso de emprego. Eu não preciso de nada de ninguém. É o seu patolino. Salve no isso, mundo. Eu sei cuidar de mim mesmo. Por favor, cuida de mim. O que você tá fazendo? Eu tô pegando no pesado. Achei um emprego. Não exige experiência, nem referência, nem qualquer habilidade. Você começa amanhã na Enormocorp. Enormocorp? O quinto maior conglomerado do mundo? Você acha que eu tenho condições de ser o presidente de lá? Não. Você vai empurrar o carrinho dos bolinhos. Você acha que eu tenho condições de empurrar o carrinho de bolinhos? Se cuidem, Enormocorp. Hoje, eu empurro um carrinho. Mas um dia, eu estarei na sala da presidência. Está interessada num bolinho? Não. Achei, tá. Eu tenho um delicioso de banana com canela, que não tem tanta canela assim a ponto de enjoar. Mas é uma delícia. Já disse não. Bolinho de chocolate? Não. Ah, aceita. Você merece. Eu tô no telefone. Você vai querer? Não. Bolinho? Ah, isso aqui não tá com nada. Eu não sirvo pra trabalhar. Devia ficar cuidando da casa. Olha essa gente. É assim que as pessoas passam o dia aqui? Recebendo ordens daquele cara? Quando eu, quer dizer, quando eu assumi a Enormocorp há 10 anos, eu jurei, quer dizer, eu jurei tornar a Enormocorp a líder mundial do mercado. Quero dizer, quero dizer, sou um galo gordo, eu mando na empresa. Orem pro meu desenho gordo, porque eu mando em vocês. Eu comando o quinto maior... O que é que quer dizer? O que que tá acontecendo? Eu quero dizer, eu quero dizer. Entre, Jack! Eu? Você, Pato! Quem você pensa que é, meu filho? O rapaz dos bolinhos E o que é que você tem pra gente no carrinho? Bolinhos Filho, você sabe, quer dizer, sabe o que eu estou pensando? Sei o que eu estou pensando Eu vou dizer o que eu estou pensando Eu estou pensando nesse bolinho de mirtilo Adoro bolinhos, sabe? São uma delícia Tem até de limão Minha vovozinha fazia bolinhos de limão Mas as casquinhas de limão ficavam presas nos dentes Era um horror Esse aqui tem geleia? Ai, que maravilha tem sim Tem geleia mesmo Quando eu era criança eu tirava geleia com um canudinho É verdade, eu juro Mas eu sempre, quer dizer, eu sempre gostava de comer bolinhos de mirtilo Escolhe logo um Rapaz, eu vou te dizer uma coisa Você tem petulância, hein? Eu tenho o quê? Eu estou rodeado, quer dizer, eu estou rodeado de bajuladores inúteis que não servem para nada Eu estou falando de você também, Carol Mas você, quer dizer, você tem o que os outros não têm Eles me dizem o que eu quero ouvir Você me diz o que eu preciso ouvir Bom, filho, o que você tem a dizer? Para de comer bolinhos por um tempo Vem comigo, rapaz dos bolinhos Vou deixar você ficar com a sala da presidência Consegui mais rápido do que eu esperava Pizza Riva Pizza Riva Pizza Riva Venha pôr os pés pro alto na minha pizzaria Traga seus amigos, tem lugar de montão Vou trazer mais pizza do que você aguentaria Prove a minha pizza e vai sentir a explosão Pizza Riva Pizza Riva Li seus comentários e anotei suas dicas Sobre o que espera numa pizzaria encontrar Visite a cozinha onde o meu primo Gustavo No ciberespaço nosso restaurante vai lançar Lá temos nosso site Conforme nos pediram Já podem acessar e encomendar do PC Da sua preferência Estamos à espera Comprando nossa pizza Vai ter muito prazer Tenha paciência Pizza Riva Puxa, ainda está carregando Gustavo Sim, 88% Ah, lá vai Estamos quase Peraí, congelou de novo Gustavo, você está de brincadeira? Não disse que era bom com computadores? Pizza Riva Não, eu disse que tinha um computador Pizza Riva Ah, agora vai Está quase Pizza Riva Eu disse que ia conseguir Pizza Riva Você escreveu errado Piba Rissa O que é Piba? É Pizza Riva No seu site não está assim não Está fugindo de mim? Fugindo de mim? Eu sou ligeirinho Este é meu nome Sou o mais veloz de todos E é por isso que eu não uso roupa Vou aprender muita coisa com você, rapaz Senhor, o Murphy não está querendo vender Retiramos a oferta Ou tentamos uma tática mais agressiva? Hum, essa pergunta Quero dizer, essa pergunta está difícil, hein? Retirar a oferta Ou ter uma tática mais agressiva? Hum Rapaz, o que está havendo com você? Siga seus intestinos Devem ser bem grandes Intestinos ou instintos? Ah, vamos ser agressivos Você ouviu, quero dizer Você ouviu, rapaz dos bolinhos Vamos ser agressivos Onde é que nós vamos almoçar? Eu vou deixar você decidir A partir de agora, viu? Merengue de limão Ou tiramisu? Acho melhor ficar com tudo Pomeraniano ou pequinês? De pardo O animal mais rápido da Terra René ou Anabella? Aqui usa óculos É mais inteligente Patolino, o que você acha, quero dizer O que você acha da Enormocorp? Eu sei lá É legal Eu estou feliz, quero dizer Eu estou feliz em ouvir você dizer isso Porque agora é sua O quê? Eu estou no comando da empresa faz muito tempo E só tem um homem em quem eu confiaria para comandar a Enormocorp O rapaz dos bolinhos Eu devia saber Afinal, eu já fui o rapaz dos bolinhos também, né? Até mais, rapaz Lembre-se, quero dizer Lembre-se dessas palavras, meu filho Você sempre pode confiar no rapaz dos bolinhos Bom dia, senhor Patolino Bom dia, senhor Patolino Bom dia, senhor Patolino Bom dia, senhor Patolino Não passe nenhuma ligação, Carol Não passe as ligações Eu sempre quis dizer Não passe as ligações E agora alguém não vai passar as ligações Quem ia ligar para mim? Eu não sei Não interessa Eu sou o presidente O presidente da Enormocorp Ah Agora Qual vai ser o meu primeiro ato oficial Como presidente? Isso é muito bom Não sei se você pode me ajudar Eu queria falar com um amigo meu Que começou a trabalhar aqui há pouco tempo Qual o nome? Patolino Ah, o senhor Patolino Está na sala com janela Sala com janela? Quem trabalha com bolinho é muito valorizado, né? O senhor Patolino É o presidente da empresa Isso faz sentido Você arranjou um emprego onde te pagam para dormir, né? Eles não me pagam para dormir O que pagam para você fazer? Para comandar a empresa Patolino, você não sabe nem comandar o fogão? Isso é porque você faz isso por mim Já falamos sobre isso Eu não preciso mais da sua ajuda Por que o meu crescimento pessoal ameaça tanto você? Patolino Isso é uma coisa que você tem que discutir como terapeuta Eu estou trabalhando agora Eu não posso fazer isso Senhor Patolino, desculpe interromper Viu? Eu trabalho Pode falar Houve uma variação no mercado Atrasamos a fusão ou seguimos o plano? Atrasa a fusão Eu acho que é a decisão certa Espere, siga o plano Seguir o plano? Atrasa a fusão Qual dos dois? Eu não sei Eu não estou acostumado a ser o cara que toma as decisões Eu estou acostumado a ficar perto do cara que tomava as decisões Só assim eu conseguia decidir Eu preciso daquele galo gordo E aí, galo gordo? Eu atraso a fusão ou eu sigo o plano? Confie sempre no rapaz dos bolinhos Senhor, tem que decidir Eu volto logo Como vai? Rapaz dos bolinhos Oi Patolino Isso é muito importante Atrasamos a fusão ou seguimos o plano? Ai, perguntou ao cara certo Deixa eu ver Siga o plano Ouviu rapaz dos bolinhos Não atrasse a fusão Siga o plano Tem certeza? Eu nunca tive tanta certeza de alguma coisa na minha vida Valeu por cuidar do carrinho Não tem de que Eu atrasaria a fusão Eu também Mirtilo Depois dessa que é considerada a pior decisão empresarial da história mundial A Enomo Cop acabou indo à falência Com isso, mais de 100 mil pessoas peudelam o emprego E a economia mundial vive lá uma crise O ex-presidente da empresa Patolino não foi encontrado para falar Se eu soubesse que isso ia acontecer Eu não mandava você arranjar emprego Bom, pelo menos aprendi uma lição Que lição? Quando eu pego no pesado Eu sempre pego muito pesado Deixa pro doutor E aí, você aceita um bolinho? Já comi metade Não é tão bom assim Altura? Um metro e oito Vamos botar um e noventa e oito Pesio? Eu não sei Varia muito Quarenta? Quarenta e cinco? Você tem um e noventa e oito Vamos botar noventa quilos Acha melhor assim? Vai por mim Tenho experiência de namoro na internet O que vai acontecer quando eu conhecer uma mulher? Não vou desapontá-la? Qualquer mulher que sair com um gaguinho Vai ficar desapontada de qualquer jeito Inclusive, vamos mudar seu nome Podemos manter o gá ou o guinho Mas não dá os dois Dedechaguinho Dedechagá? Quer saber? Vamos mudar os dois Seu nome é Lorenzo Villagarairosa Pronto, tudo certo E a minha foto? Mal dá pra me ver assim Exatamente, Lorenzo O show dos Luna e Túneis Episódio de hoje O pontinho vermelho Versão brasileira Delarte Rio Já faz uma hora e ninguém clicou no meu perfil Sabia que não devemos ter colocado uma foto O que que havia? Ah, o Patolino me escreveu no site de namoro Já pensou em me consultar nesses assuntos? Não vai adiantar mesmo Ninguém se interessou Gaguinho, acho que alguém se interessou, hein? Olá Gostei do seu perfil Puxa Obrigado por... O que você está fazendo? Não responda até ver como é essa garota Vovó? A vovó é num site de namoro online? Isso é muito triste Eu tô todo num site de namoro Ela deve estar solitária Eu tô todo solitário É, mas ela mora numa casa enorme sozinha Eu moro numa casa enorme sozinha Mas ela tem bichos Pre-pre-preciso de um bicho O quê? Bichos são pras pessoas que não têm esperança de achar outro adulto que dê amor Ah, mas pensando bem Você precisa de um bicho de estimação Meu computador E o Lorenzo Parecia um homem tão bonzinho Eu não quero passar o resto da vida com um gato e um passe Oh, Frajola Pare de correr atrás do Piu-Piu Se precisar se exercitar Por que não brinca com os brinquedos de gato que eu comprei pra você? Brinquedos do Frajola Olha, Frajola É um ratinho Tá brincando comigo, né? Eu tô vendo a corzinha Ah, e o que acha desse aqui? Só queria saber que graça tem isso Vamos ver o que mais eu tenho aqui Brinquedo laser para gatinho Uma caneta? Uh, vamos preencher mais um cheque Que coisa Aonde foi? Agora está ali Como é que foi parar ali? É como um pássaro, um rato e uma lata de atum Tudo misturado num pontinho vermelho Ah, te peguei Você é meu, só meu Eu nunca mais vou soltar você Ué, cadê? Explica aí, por que estamos fazendo isso? Porque ela é uma senhora que não tem companhia além de um gato e um pássaro Agora ela vai ter a companhia de um pato e de um coelho Não vejo muita diferença Somos vizinhos, Bobo É o que nós temos que fazer Olha Blá, 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 blá Tá legal, sem bajulação, vovó Sabemos que está sozinha Vamos fazer alguma coisa e acabar logo com isso Passar tempo com um coelho e um pato em vez de um gato e um pássaro Oh, pra mim faz muita diferença Ah, quero dizer Eu adoraria ter companhia Eu estava saindo agora pra mergulhar Mergulhar? Você mergulha? Todo fim de semana Mergulhar, isso vai ser divertido Aqui atrás está sem ar Oh, céus Oh, poitinho vermelho Onde é que você está? Onde está o poitinho vermelho? Trazer aquele passarinho Toma isso, seu zumbi cruel Oh, ele me pegou Eu também peguei você Antes de você me devorar, me concede um último desejo Eu posso conceder Afinal, eu sou um animal Não, um monstro Pode me passar aquilo? O que? Essa caneta? O que você vai fazer? Vai escrever seu último desejo no testamento? Oh, meu pãozinho vermelho voltou Vai lhe apegar Oh, está ali, catinho mal Opa, me enganei Está ali Oh, melhorou muito Eu nem quero ele Mas eu tenho que pegar Eu não sei exatamente porquê Mas eu preciso dele Uhul Mamãe O que é que há de errado comigo? Eu não consigo parar de pensar naquele ponto vermelho Liquidação Olha só, um gatinho Que gatunha Precisa de ajuda, mas que sagaz Que perspicaz Mas que eficaz Foi o melhor custo que eu já fiz Melhore seu vocabulário Que situação desagradável Eu estou ficando enjoado E ainda nem estou no barco Chegamos Vamos começar a mergulhar Onde está o oceano? Mergulhar nas compras Devíamos ter deixado o Gaguin sair com ela Centro de ajuda O que você está realmente perseguindo? Hum, deixa eu ver Bruxa igreja Licença provisória Por favor, sente-se Hein, o que você está querendo? Você é o Frajola? Pode vir por aqui, meu amor. Boa sorte. Sei lá, com... Com tudo o que você está passando. Três pessoas, uma fazia. O cenário clássico. O que fazer? O que fazer? Quer dizer, ninguém quer ser a pessoa que pega a última... Que coisa... Que 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 é? O show dos Looney Tunes. Episódio de hoje. Ma, 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 matador. Espero que tenha sobradas fácil. Para a conta. Eu pago a sua, Gaguinho. Ainda me sinto mal por você perder seu emprego. Ah, não. Tudo bem. Eu tentei um emprego novo. Forneço comida. Forneço comida? Ninguém quer um porco fornecendo comida. Além disso, não é muita tentação? Afinal, o seu nome não é porco saudável e sarado. É Gaguinho. Não dá certo. Não dá pra fingir que vai pegar sua carteira, bobão. Eu não tenho carteira. Além disso, eu não tenho que pagar. É meu aniversário. Seu aniversário é só na semana que vem. Oh, mas já está bem perto do meu aniversário. É a Lola. Alô? Peraí, peraí. Fala devagar. Lola, fica calma. Lola, para. Eu não estou entendendo você. Onde você está? Onde você está? Está bem? Eu estou indo. Ah, eu tenho que ir. Lola quebrou a perna. Caramba. Pobre Lola. Não fique com pena dela. É você que vai pagar a conta. Não estou certo? Vocês são sensíveis demais. Versão Brasileira Telar de Rio Oi, perna longa. O que está fazendo aqui? Você me ligou. Estava muito nervosa. Ah, é? Ah, é. É uma fratura simples. Ela vai ficar com o gesso umas seis semanas. Como se machucou? Você não vai acreditar. Eu saí para comprar cupcakes quando vi um bebê preso no alto de um prédio. Eu tinha que salvar aquele bebê. Aí eu comi meu cupcake. Subi por um cano. E de repente, o cano se soltou do prédio. Você caiu e machucou a perna? Não. Eu soltei o cano e consegui me segurar num fio de telefone. E lá estava eu me segurando no fio. Comecei a me balançar para frente e para trás, para frente e para trás, até que finalmente ganhei altura suficiente e tinha a chance de chegar ao terraço. Mas não cheguei ao terraço. Eu estava totalmente descontrolada. E acabei indo direto para uma janela toda de vidro. Foi assim que você quebrou a perna? Não. Eu acabei caindo no meio do apartamento de uma moça. Ai, ela foi tão gentil. Combinamos de almoçar semana que vem. Enfim, eu achei o caminho para o elevador, mas estava desligado. Então, eu abri as portas e me atirei no poço do elevador. Você se atirou no poço do elevador? Por favor, será que dá para escutar? Eu agarrei o cabo do elevador, subi pelo cabo, até que finalmente cheguei lá em cima. Chutei a grade com o meu pé e pulei para cima do telhado. Mas antes de eu pegar o bebê, eu percebi que não era um bebê, era um corvo. E ele me atacou. O quê? Eu tentei me defender, mas era um corvo muito violento. E por mais que eu me defendesse, ele continuou atacando. Ele não queria parar. Ele ficou me atacando, me atacando, me atacando. Até que eu finalmente perdi o equilíbrio e caí do décimo quinto andar. E foi assim que você quebrou a perna? Não, eu caí bem em cima de um gorila inflável na frente de uma loja de carros. E como você quebrou a perna? Ah, eu vim aqui fazer um exame e escorreguei quando subi nessa mesa. Nossa, ela é tão alta. Experimenta para você ver. Não, não, não experimenta não. Você vai quebrar sua perna. Igual a mim. Ela é durona. O que estamos fazendo aqui? Eu vim trazer você. O perna longa não está. Como é que eu vou entrar em casa? Usa a sua chave. Eu não tenho chave. Então, você não tem chave, nem carteira? Gaquinho, eu sou um ser espiritualista. Eu não tenho interesse em bens materiais. Uh, pode me dar isso. O que não me leva para a sua casa? Ah, posso te deixar na casa da Tina? Tina está trabalhando. Por que você não me leva para a sua casa? Ah, não, não, não. É que... É que... É que... O quê? Ah, nada não. Eu... Eu... O que foi? O que você está tramando? O que está escondendo? Nada. Ahá, você está me escondendo isso. Eu só estou dizendo que você tem que ter talento para fornecer comida. Você não tem talento. Fica vendo TV. Eu tenho que fazer comida. Comida. Tive arranjar um emprego em que não tivesse que ter contato com as pessoas. Alguma coisa com o computador, onde as pessoas não tenham que olhar para você. Seria ótimo para você, porque você é um recluso sombrio que se esconde do mundo. Últimas notícias sobre o caso do estrangulador suburbano. Até agora, a polícia não tem muitas pistas. As únicas informações revelam que o assassino é um recluso sombrio que se esconde do mundo. Foi assim que eu descrevi o caquinho. Mas agora, apareceu uma testemunha que forneceu à polícia a descrição física do suspeito. O cara que procuramos é gordinho, baixinho e carequinha, com nariz de porco. Gordinho, baixinho e carequinha, com nariz de porco? Se souber de alguém que se encaixe nesta descrição, chame a polícia. O que aconteceu? Onde eu estou? Estou na casa do Gaguinho. Estregulador suburbano ataca outra vez. O Gaguinho, estregulador suburbano. Eu tenho que chamar a polícia. Ah, eu não sei qual é o número da polícia. Pensa, pensa, pensa. Já sei. Vou ligar para a central de informações e pedir o número da polícia. Ah, eu não sei o número da central de informações. Eu vou ligar para o Pernalonga. Ele sabe todas as informações inúteis, como telefones de emergência. Ele cortou o telefone. Gaguinho, você me assustou. Não que seja assustador. Eu me assustei porque você estava parado aí como psicopata. Não que seja um psicopata. Tá, tá, tá. Se sentindo melhor? Muito melhor. Bem melhor mesmo. Eu tenho que ir para casa agora. O Pernalonga já deve ter voltado. Ah, tá bem. Eu te te levo. Peraí. Nunca deixe seu assassino levar você para algum lugar. Como é que é? Se você me levar para casa, vai estar me levando para algum lugar. E daí? Bela, senta aqui, meu gordinho. Mas você não vai me levar para lugar nenhum. Ah, acha que eu sou gordinho? Gordinho? Gordinho só não. Você é gordinho, passinho e caraquinha com nariz de porco. Ai, seu grosso. Ele é muito sensível para um assassino procurado. Obrigada por trazer minhas coisas. Estou me sentindo em casa. Me lembra de novo por que você não está em casa? Ah, porque você está cuidando de mim e você mora aqui. Viu? Estou te fazendo um favor. Puxa, obrigado. Nem vai notar que eu estou aqui. Ah, Pernalonga. O que é? Ah, eu estou com sede. Pode me dar um copo de leite? Leite. Ah, não, peraí. Eu tenho uma alergia a leite. Pode ser um refrigerante? Dietético, claro. Ah, não, peraí. Normal, preciso de calorias. Quer saber? Esquece, desculpa. Refrigerante faz mal. Pode ser suco de laranja? Não. Peraí. Suco de maçã? Não. Suco de laranja? Não. Suco de maçã? Quer saber? Ai, me dá o leite mesmo e vamos ver o que acontece. O que é isso? Água. Ah, justo o que eu queria. Tenho que ir ao banheiro. Quando você vai tirar o gesso mesmo? Só daqui a seis semanas. Dama com cobertura? Travesseiros variados? Cortina de laço? Ou esse quarto é de uma mulher de 80 anos? Ou é de um assassino perigoso? Nem facas, nem pistolas, nem partes de corpo. Mas que maravilha! Quantos óculos escuros um porco precisa ter? Será que o Gaguinho não é o estrangulador suburbano? Será que é coincidência ele ser gordinho, baixinho e carequinha? E eu estou tirando conclusões precipitadas porque eu sou paranoico, sem noção e assustado? Não, essa cara é de um assassino. Sou, sou, sou eu. Tem que ser essa noite. Eu estou enrolando ele. Vem buscar o papai Tolino quando eu terminar com ele. Ele vai estar na garagem, no Free Freezer. Que babá bagunça é essa? Eu tenho que fugir daqui. A porta do trancado! Aonde você vai? Ah, a lugar nenhum. Eu só estava sem o de fome. Por que não falou antes? Quer um sanduíche? Ah, obrigado. Eu adoro o sanduíche. Ele está brincando comigo. Ele vai me cortar de milhões de pedacinhos. Ele vai me cozinhar e vai ferir as minhas pernas. Ah, espera um pouco. Fica calmo. Você está falando do Gaguinho. Você conhece ele a vida inteira. Ele não faz mal a uma mosca. Ele é tão fofinho. Ah, não. Eu tenho síndrome de Estocolmo. Eu me apaixonei pelo meu sequestrador. Esse frígado foi fatiado. De quem? É o que que é? Sabe de uma coisa? Eu descobri que eu não estou com fome, não. Eu acho que eu vou me dar um pouco. Desculpe. O que você está fazendo? Ah, isso aqui não é o banheiro? Ah, eu me enganei. Achei que era o banheiro. Vovô, você não pode entrar aí. Eu não entraria nem sonhando. Agora me dá licença. Eu tenho que fazer umas coisas. Eu tenho que fazer umas coisas. É isso que o A7 nos diz antes de matar. Ou seria, entra no carro. Não, eu tenho que fazer umas coisas. Eu tenho que fazer umas coisas. Pobre mulher. Bom, pelo menos já acabou. O que você deseja? Eu ouvi você gritar lá embaixo. Não, eu fiquei na cama até agora. Eu estou lendo o jornal. Estranho que o ladrão suburbano ataca outra vez? Essa notícia é de ontem. Posso trazer chá para você? Isso seria excelente. O que é que tem aí dentro? Corpos? Máquinas de tortura? Por que eu quero entrar? Porque ele disse para eu não entrar e eu tenho problema com a autoridade. Oi, Lola. Trouxe a sua comida chinesa. Lola? Lola! Estou indo! O que é isso? É um elevador de cadeira. Eu me senti mal por você ter que me carregar para cima e para baixo. Aí eu me instalei isso antes de você voltar. É o último modelo, por isso não faz barulho nenhum. Já estou chegando. Falta pouco. Só mais alguns degraus. Estou quase lá. Quase. Olha eu aqui. Pronto. O que é isso? Sua comida chinesa. Isso não é comida chinesa. Comida chinesa é achatada e redonda com queijo, molho de tomate e mais algumas coisas por cima. Ou não me disse a pizza? Ah, eu não sei. Eu não falo chinês. Obrigada. Tenho que ir ao banheiro outra vez. Tudo bem. Lá vou eu. Para subir parece bem mais rápido. Vamos voar mais alguns degraus. O que é que está fazendo aqui? Não sei o que você está tramando. Então eu não tenho escolha. Seja rápido. Eu não mereço sofrer. Quer dizer, eu mereço sim. Mas eu não quero sofrer. Que feliz aniversário. O que é isso? Eu sei que é cedo, mas você disse que sabia o meu segredo. Espero que goste. Você fez uma montagem com várias fotos minhas. O que é que eu e você para fazer uma coisa assim tão sombria? Ah, porque foi exatamente isso que você me disse que queria ganhar. E você me mandou as fotos. Então você não quer me assassinar? Por que assassinaria você? Sou um assassino, falei essa pergunta. O que é que você fez com o ligeirinho? Agora eu tenho carteira e chave, gordinho. E aí? Ah! 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 Seis semanas Assim você vai acabar matando alguém, nojento Para vocês aprenderem Não, 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 não Peguei Dark Pajarinho Surpresa Eu perdi Feliz aniversário, Patolino Rosinha tinha planejado fazer isso no seu aniversário de verdade Mas ele ligou e disse que tínhamos que fazer esta noite Porque você estava ficando desconfiado Tem sorte de ter um amigo assim Será que é amigo? Ou é o estrangulador suburbano? Estrangulador suburbano? O que é isso? Eu não sou o estrangulador suburbano Ele me prendeu na casa dele e ele trancou a porta para eu não fugir O que é? A porta não estava trancada não Ah é? Então por que eu não consegui abrir? Assim, ó Não é tão pesado, cara É só puxar Até criancinhas desconseguem Não importa O que importa é que você cortou o telefone para eu não poder chamar que socorro O telefone do quarto de hóspedes é antitigo Só serve para decoração E como você explica o sangue nas suas mãos? Isso aqui que é tinta Da fa-fa-faixa que eu fiz para sua festa Você pode ter enganado todas essas pessoas Mas eu vi você matar uma mulher É o que que é? Uma serra elétrica Era uma escultura de gelo Sussua O que que tá havendo? Vai estar surpresa, do patolino Mas não é só na semana que vem? Interrompemos nossa programação para um alerta especial O estranglóton suburbano foi capturado Vem que as medidas que são parecidos Não tô certo? Se alguém vai matar você, se alguém sou eu O que que é aquilo ali? Esquenta não, vou me livrar disso Trouxe a sua pizza Que que é isso? Eu não sabia quando você ia voltar Então pedi comida chinesa Quer um pouco? Esse yakisoba tá uma delícia Bom demais Você não vai se livrar disso Eu nunca mais vou subir a escada Bom demais Tchau Tchau Tchau